Brasileiros precisam saber a verdade antes de ir para a Europa. Olá, vamos ver esse vídeo de ALTZ Duves. É um casal composto por um brasileiro e uma portuguesa. Vamos ver o que ela vai falar sobre ir para a Europa. Se inscreva no canal, ative o sininho da educação e esqueça de partilhar o vídeo que você está interessado. Olá? Bora lá. Brasileiros, vocês acham que a Europa é qualidade de vida e riqueza para todos, né? Muitos acham, mas com certeza que é mais quem não conhece essa realidade. De que os europeus têm uma vida cheia de riqueza, têm um altíssimo poder de compra, vivem super bem e tal, estabilidade financeira. Mas será que é isso mesmo? Será que é a realidade assim da grande massa do povo? Então por isso é que eu decidi vir aqui explicar melhor para vocês a realidade de quem é europeu. Sou portuguesa, sempre vivi em Portugal e também vocês sabem que tem o Adriano, que também teve essa experiência, que viveu 5 anos lá em Portugal. Então vou falar algo que não é só da minha experiência, não é só da minha cabeça, tá? São realmente factos, factos realmente estudados, foram buscados, foram analisados. Então vamos falar sobre isso. Vão ter aí várias partes para eu conseguir explicar para vocês como é que funciona a realidade uma realidade que ela é oculta, uma realidade que ela não é conhecida. A primeira parte aqui é sobre o mito do poder de compra que o europeu tem, né? Sobre as verdades ocultas sobre a situação na Europa, eu acho que até os próprios europeus contribuem muito nisso, né? Fora que existe uma galera aí que fica gourmetizando tudo que é europeu, gourmetiza tudo que é europeu, sabe? Romantiza tudo. Agora, sobre o poder de compra, muitos países europeus têm sim poder de compra. Antes de eu ouvir a opinião dele, eu já digo aqui, muitos países têm sim poder de compra, mas não é todos. Toda a gente pensa assim, ai, o europeu tem um enorme poder de compra, não sei do que, tem carros caros, tem não sei do que, vamos falar sobre isso. Carro, fora a necessidade, né? Todas gerações, quem não herdou as propriedades, assim, das principais cidades onde existe muito trabalho e tal, a realidade é que hoje uma grande parte dos europeus que vivem, assim, nas grandes cidades, eles têm, gente, uma dependência do financiamento para conseguirem ter os seus itens essenciais de vida. onde que depois, essas pessoas, mesmo que quisessem sair, assim, das principais cidades, porque o aluguel é super caro, para irem para uma zona mais afastada, para regiões mais afastadas, interior e tal, iria ser muito complicado, porque iria estar muito restrito, assim, do acesso às coisas e também da possibilidade de terem emprego. E com isso, uma grande parte da população, ela acaba por ficar aqui, ó, na mão dos bancos, à mercê dos bancos, para poderem, assim, ter o básico, uma casa para morar e um carro para poderem se locomover. Imaginem vocês, veem aquela pessoa com um carro importado, com um iPhone da última geração, com uma casa, assim, boa, bonita, até mesmo se for num prédio. Exemplo comum, gente, de quem vive em Portugal, em Lisboa, que ganha, assim, a sua média de ordenado, uns 800 euros. Tem ali a sua casa, tem ali o seu carro, um bom telefone. A primeira coisa que vai passar na vossa cabeça é, assim, que vida invejável, tipo assim, que estabilidade de vida, né, que condição de vida boa que aquela pessoa tem, de certeza que tem paz na vida também, né, deve ser rica, de certeza. E todos esses itens que essa pessoa tem, é tudo, assim, financiado a longo prazo, muito longo prazo. Digamos que essa pessoa paga 250 euros por mês no financiamento do seu apartamento. E é um financiamento, gente, para o resto da vida dela, é para o resto da vida dela. E 250 euros, vamos falar que é um terço daquilo que ela recebe. Agora, adiciona mais 100 para o financiamento do carro. E o carro, ela vai financiar por 20 anos. Porque sim, lá dá para financiar muitos anos. Vamos falar que o carro, ela está a pagar para 20 anos da sua vida. Ah, e tal, ela tem um iPhone. Um iPhone também está parcelado. Mano, o poder de compra, afinal de contas, é com a corda no pescoço. Hã? O poder de compra, afinal de contas, é com a corda no pescoço. Isso é corda, pé no pescoço, entendeu? Corda e pé no pescoço. Porque querendo ou não, a pessoa agora morre com dívida. E falando mesmo em financiamento, vocês que já têm essa experiência de financiar as coisas, vamos supor que você vai financiando um móvel. Vai financiando um móvel, tipo um carro, um automóvel no caso, né? Tipo um carro. Só que você morre. Como é que fica? A empresa vem e toma o carro para eles? Ou a dívida é transmissível por outra pessoa na família que quer ficar com o carro? Ou é perdoada? Isso sempre me deixou cabuloso. Eu ia falar uns 25 euros por mês. Porque assim, as operadoras de telefone que tem lá, como aqui também tem a Claro, a Vivo, o Tine, enfim, lá também tem, né? As operadoras lá, elas conseguem financiar o teu telefone umas 24 vezes e vai ficar, tipo, incluso na conta do mês dessa operadora. Então é uma conta que vai ficar adicionada no final do mês, quando vais pagar a internet. Então vamos fazer aqui as contas, gente. 800 de salário, né? Ela gasta 250 do apartamento, 100 do carro e 25 do iPhone. Ela vai ter que comprar alimentação. Ah, manutenção do carro, aconteceu isso? Vai ter que pagar. Gasolina. Conta de água, de luz, energia, etc. As coisas assim. Vai ter que pagar. Ainda se mais tiver filhos, tem que pagar. Tem que pagar a escola. Então, assim, 98% de certeza. Hoje em dia, em Portugal, é difícil vocês conseguirem juntar 200 euros no fim do mês. É difícil vocês conseguirem juntar 100 euros no fim do mês. Quem recebe o ordenado mínimo. E vocês podem falar assim, ah, mas se queres receber mais, tens que trabalhar mais. É isso. É assim que funciona em Portugal. Queres receber mais que aquilo, tens que trabalhar muito mais, tá? Tens que trabalhar, ao invés de trabalhar 8 horas, porque muita gente recebe o ordenado mínimo a fazer, a trabalhar, tipo, 11 horas. 11 horas por dia, para você receber um ordenado mínimo, tudo bem, 800 euros é muito para um angolano que vive em Angola. Mas e para aqueles que vivem em Portugal, que vivem a realidade nua e crua de pagar em euro? Mas, vamos supor aí, trabalha 8 horas de trabalho, faz 8 horas, recebe o ordenado mínimo e, no caso, no trabalho dela tem a possibilidade de fazer horas extras. Essas horas extras, se for bem paga, não é? Porque tem essa, né? Gente, tem muita gente que é muito mal paga. E acontece que vai ter que trabalhar 12 horas, 11 horas, para conseguir receber mais. Então, é assim que funciona. Acontece com muitos casais, gente, de dependerem muito do ordenado um do outro, assim, né? Juntarem os ordenados, para conseguirem ir jantar fora e irem fazer, assim, uma viagenzinha e tal. E que, às vezes, até esses pequenos lazeres são financiados também, né? São parcelados. E o problema todo está na forma como os imigrantes enxergam a Europa, né? Que enxergam de uma forma que... Meu maravilha! Enriqueza, vida luxuosa e não sei do quê. E estão completamente enganados, gente, certo? Que é a Europa toda. Vocês podem falar assim... Ah, e tal, mas na Suíça recebe mais que Portugal, né? A vida é lá no mercado. E eu digo de uma coisa, gente. A Suíça recebe mais, mas o custo de vida também... As pessoas deveriam aproveitar esse tipo de informação para poderem tomar melhores decisões. Porque tem pessoas que vão para... vão emigrar, né? Vendem tudo. Cara, eu já digo... Eu fiz um vídeo falando sobre as pessoas que vendem tudo. Sabe angolanos, né? Eu foquei muito mais para os angolanos. É triste, porque vendem tudo. Acabam não tendo nenhum tipo de propriedade ou algum tipo de bens. Nos dois países. Nos países de origem, no país onde ele vai emigrar. É muito difícil você conseguir ter uma vida estabilizada. Na Europa, entendeu? Ou Estados Unidos da América. Leva tempo. Leva muito tempo. A não ser que você já vá lá com uma promessa feita. Que você... Tipo, já está assim lá com o trabalho, com a promessa feita. Aí tudo bem, cara. Emigrar. Tipo, vou largar tudo. Não vende as coisas. Mas isso me deixa triste, é? Então, ficam elas por elas. Vocês também vão financiar um carro para 20 anos, gente. É tudo a mesma coisa. Onde que realmente é uma situação de completa dependência do banco para ter o básico. E quando eu faço este estilo de vídeo assim, eu e o Adriano fazemos este estilo de vídeo assim, não é para querer comparar, não é para querer inferiorizar algo. É para realmente desmistificar e converter essa mentalidade dos viradatas que pagam pau para a Europa para entenderem, não vale a pena vocês pagarem pau para algo que é ilusório, para algo que não é real. Gente, vocês falam tanto que... Ai, a Europa é um estilo de vida, não sei do que, não sei do que... Gente, vocês também conseguem adquirir isso aqui no Brasil. É a mesma coisa. E no final das contas, gente, essa dependência que o povo tem ao banco, ficam escravos, ficam dependentes. É muito prejudicial, gente, a longo prazo, porque às vezes as situações vão se acumulando. E os planos mudam também. Não podemos esquecer isso, que os planos mudam. Porque a minha visão de ontem, quando eu fui buscar o dinheiro, não é a visão de agora. E vocês sabem quanto que a dívida é algo muito prejudicial. A pessoa tem medo de querer experimentar coisas novas porque está endividada. Eles financiam carros, imóveis, bens mais caros, como eletrodomésticos, enfim, e até mesmo viagem. Então, essa vida ilusória de que estão confortáveis financeiramente, esse conforto ilusório que transmite, é pura ilusão. E por trás de um apartamento, por trás de um carro, por trás de um iPhone, está um banco. E essa é a realidade de que muitos brasileiros que desejam, sonham ir para a Europa, ir para Portugal, têm que saber. Porque não é falado, não é compartilhado. E por isso, é que os portugueses se veem assim, ó, com não quererem mais estrangeiros lá, porque está a ficar difícil para eles também. Entendem? Ok. A possibilidade, está a vir, há muito escasso, oportunidade de emprego para o próprio português. As casas estão a aumentar também. Porquê? Porque está a vir estrangeiro para lá. É muito complicado, gente, essa situação. E por isso é que, quando a gente vai tomar uma decisão tão importante na nossa vida, a gente tem que refletir, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar informações, saber quem já experienciou, quem já viveu também. Porque é muito importante, gente, a gente aprender com os erros dos outros, para a gente não cometer. Óbvio, cada experiência é uma experiência e eu defendo isso super. Tem pessoas que se dão bem, tem outras pessoas que não se dão bem. Então, cada vida é uma vida. Mas, quando vocês escutam algo, alguém, alguma informação que vos está a falar de uma realidade atual, tá? Preciso nos perguntarem assim, ah, aconselhas ir para Portugal agora? Não. Não, gente, Portugal é maravilhoso para vocês irem turistar, irem conhecer, mas para viver não está bom. Porque não está bom nem para a própria nação, nem para o próprio português. Então, eu acho que essa parte de eu falar que por trás dessas coisas todas tem um banco, vocês também sabem disso. Possivelmente também nas vossas vidas. Para vocês entenderem que na Europa não é diferente. É a mesma coisa. O povo está todo na mão do banco. E essa é a realidade. Para quem não sabe, fica a saber. Não esqueçam de deixar o vosso like, comentar o que é que vocês acharam. Quero saber a vossa opinião. O link original do vídeo está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir para lá. Só não vou jurar porque não tenho certeza, mas... Na verdade, eu tenho certeza. Daqui a mais ou menos 10 anos. 10 anos é pouco. Vamos lá. 30 anos. Daqui a mais ou menos 30 anos. Portugal será pintado. Essa aqui é uma forma mais rápida de tentar expressar aquilo que eu quero falar. Portugal será pintado. Será um monte de descendentes de imigrantes. Muito, muito, muito de descendentes de imigrantes. As pessoas não escutam. Não importa quantos vídeos as pessoas fazem, alertando. Sabe, todo mundo que vê um vídeo de alertar, já quer pular para fora. Por isso que tem muita gente que se dá mal. Porque acabam não ouvindo aquilo que era necessário ouvir. E... E é que segue. Uma coisa que eu só me liguei agora. Ela disse muito certo. É que os imigrantes, quando vão... Quando um país está com uma crise sanitária, acaba ficando ruim também por causa da propriedade privada. Entendeu? A propriedade privada é um assunto muito complicado. Eu realmente sou a favor dessa coisa de capitalismo e tudo mais. Porque querendo ou não, faz com que um país cresça. Só que acaba prejudicando principalmente aqueles nativos. Pessoas que não têm casa própria. Vivem de aluguer. Se no bairro tiver muita gente procurando casas de alugueres, a renda automaticamente acaba subindo. Estamos com crise sanitária. Só que o nosso governo não dá mídia para isso. Ele manda lixar. Estamos com uma crise sanitária também. Temos muitos congolenses vindo para Angola. Fugindo da guerra. Que eu vou fazer um vídeo também lá no canal. 41 Processos. Vão lá. Vou falar sobre esse assunto da República Democrática do Congo. Está mascarado. E fingir que não está existindo nada. Então, porque... Querendo ou não, os bancos também vão ter novas medidas. De tanto pedido que eles vão receber, o processo será lento. Por causa da falta de informação coerente. Muita gente... Não estamos a falar para você não ir para a Europa. Vai para a Europa. Mas... Antes de você... Assista esse vídeo. Agora se me perguntarem se eu iria para a Europa. Iria. Mas não para viver aí, rapaz. Eu iria para turistar. Viver não. É isso aí, galera. Escreva no canal. Atenção à educação. Não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Las vidanhas.